Asegurar o fornecimento de energia e com qualidade durante as festividades de fim de ano. Assim é o plano operacional da Equatorial, que envolve operações preventivas, de manutenção e atendimento ao cliente em cidades de norte a sul do estado. Esse planejamento de fim de ano é uma interação de todas as áreas da empresa, visando um atendimento diferenciado, tanto no total quanto no ano novo. São mais de mil colaboradores envolvidos, quase 400 viaturas, envolvendo uma estrutura pesada e leve para ter um reforço no atendimento no Natal e no final de ano e garantir que se faltar energia, evitar que falte e se faltar, existe um atendimento rápido e diferenciado. Para a gente, que ações são essas? Essas ações envolvem as áreas operacionais, de manutenção e de relacionamento com o cliente. A Equatorial mapeou em todo o estado os principais eventos, são 81 eventos em todo o estado e isso direcionou para que ações fossem realizadas. A gente tem um foco na capital, naqueles municípios no litoral também, que existe uma característica, uma movimentação turística grande e isso permitiu que nós atuássemos na redistribuição, garantíssemos uma confiabilidade maior e tivesse esse direcionamento. A operação que dá agilidade ao fornecimento de energia nesse período de comemorações, também tem destaque especial na região metropolitana e litorânea do estado, bem como oferece um canal de comunicação com o cliente através do número 0800 086 0800 ou por meio do atendimento virtual com o WhatsApp 3228 8200, com um canal de atendimento também disponível no litoral do Piauí. No Natal e no Réveillon, por exemplo, nós vamos reforçar o atendimento emergencial, quase 100 equipes estarão trabalhando aqui na capital, no litoral a estrutura foi aumentada em quase 50% a mais e isso vai permitir que o atendimento seja rápido caso venha a acontecer algum problema de energia elétrica. Nosso objetivo é que caso falte energia o atendimento seja rápido e que todos tenham um bom Natal tranquilo, um final de ano tranquilo, sem problemas. Então, vamos lá.